As Forças Armadas divulgaram na manhã desta sexta-feira uma nota conjunta na qual condenaram eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos e eventuais excessos cometidos em manifestações ao redor do país. O comunicado é assinado pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Os militares também se opuseram a quaisquer ações de indivíduos ou entidades públicas ou privadas que alimentem a desarmonia na sociedade. Em oito parágrafos, eles ressaltaram os valores e tradições das forças sempre presentes e moderadoras para assegurar compromisso irrestrito e inabalável com a democracia e com a harmonia política e social. O comunicado é divulgado dois dias depois de os militares apresentarem o relatório sobre as eleições. O discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sobre não se preocupar com o superávit e manter o teto de gasto gerou uma reação negativa no mercado nesta quinta-feira. Ao saber que a bolsa caiu e o dólar aumentou, o petista ironizou os investidores. Ele disse que o mercado fica nervoso à toa e que nunca viu um mercado tão sensível quanto o nosso. O petista ainda questionou por que o mercado não reagiu de forma negativa durante os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro. Pela manhã de quinta-feira, Lula falou contra a estabilidade fiscal e que não aceita cortar gastos. A falta de interesse em manter o equilíbrio fiscal do país gerou a queda de 4% do Ibovespa e fez o dólar comercial disparar, chegando a quase R$ 5,40. O Magazine Luiza apresentou o prejuízo líquido de R$ 166 milhões no terceiro trimestre de 2022. O resultado reverteu o lucro de R$ 143 milhões apresentado no mesmo período de 2021. Já o EBITDA, que são os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização da companhia, foi de R$ 496 milhões, alta de 268% em relação ao informado um ano antes. De acordo com o diretor financeiro da companhia, Roberto Belíssimo, juros menos agressivos contribuirão para que a companhia consiga melhorar suas vendas e reduzir sua despesa financeira com, por exemplo, antecipação de recebíveis. Belíssimo diz não poder responder se a empresa só voltará a dar lucro quando os juros indicarem queda. O deputado federal Marcelo Freixo está avaliando mudar de partido novamente. Desta vez, a ideia é deixar o PSB, sigla do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, emigrar para o PT, legenda do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com informações do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, as conversas entre o partido e o parlamentar já estão em andamento. O vice-presidente do PT, Washington Coacó, analisou que esse é o caminho natural para Freixo. De acordo com o dirigente da sigla, a filiação deve ocorrer no ano que vem. Ao ser questionado sobre a possibilidade, Freixo limitou-se a dizer que o fim do ano é só sobre o governo Lula. Nesta sexta-feira, o corpo da cantora Gal Costa é velado na Assembleia Legislativa de São Paulo, na zona sul da capital. A cerimônia é aberta ao público, mas o enterro será fechado para amigos próximos e familiares. Consagrada como uma das maiores vozes do Brasil, Gal morreu na quarta, aos 77 anos. A causa não foi divulgada, mas a morte ocorreu dias após ela passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. Gal estava em turnê com o show As Várias Pontas de uma Estrela, no qual interpretava grandes sucessos dos anos 80 do cancioneiro popular da MPB, como Açaí, Nada Mais, Sorte e Lua de Mel. Além de rodar o Brasil, Gal entrou na programação de vários festivais e ainda tinha uma turnê na Europa prevista para novembro.